Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. A partir de hoje o meu cenário é este aqui, olha, mudei o meu cenário. Agora você vai ver todos os meus vídeos, eu vou estar aqui nesse cantinho e eu fiz um vídeo novo pelo meu ateliê, eu fiz um tour aqui no meu cantinho. O vídeo está aqui atrás, acho que antes desse. Vai lá, dá uma conferida, eu mostrei todo o meu cantinho, onde eu trabalho, onde eu passo a maior parte do meu dia, tá bom? E se você é nova por aqui e não me conhece ainda, eu sou Debbie Colômbulo, Criando e Reciclando. E se você não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal. E deixa um like bem legal aqui pra mim e com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer vídeos novos como esse toda semana. Combinado? Muito bem. A dica de hoje é muito gracinha, que é esse trio, eu não sei se eu vou conseguir segurar as três garrafinhas aqui na minha mão, mas é um trio de long neck que eu tinha aqui na minha casa, que eu não sabia o que fazer com ela. Resolvi fazer essa belezinha aqui e trazer pra você a dica muito legal pra você presentear a sua mãe, pra você decorar a sua casa, enfim, fazer o que você quiser com elas, tá bom, minha amiga? Muito bem. Agora eu tenho um recadinho pra você aí, que é artesão, que é artesã e tem dificuldade de vender esse artesanato. Minha amiga, para com isso, né? Nós temos uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos que é o celular. Então, no final do passo a passo eu vou te dar uma dica bem legal pra você vender todos os dias pelo WhatsApp. Combinado? Então, bora lá no passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Que é enfeitar as nossas long necks, que a gente costuma jogar fora, mas dessa vez não. Bom, essa minha long neck, o rótulo dele não sai. Ele é impresso, então não sai com álcool, não sai com acetor, não sai com nada. Então, eu resolvi usar uma juta pra esconder esse rótulo, algumas fitinhas para decorar, alguns lacinhos e enfeitinhos, fuchico, tesoura, tá bom? E cola quente. Bom, vamos lá. Pra iniciar, primeiro eu vou... você vai higienizar a sua garrafinha, tá? E vai medir a sua juta na sua garrafa. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colar as minhas fitinhas, minhas rendinhas, o que você tiver aí na sua juta, como eu estou fazendo, ó. Vou colar. Bem simples. E elas vão ficar assim, tá vendo? Muito bem. Bom, agora eu vou pegar mais uma fitinha, eu coloquei uma de organza transparente, tá? Pra dar um charme. Eu coloquei ela no meio e só coloquei uma gotinha de cola quente em cada pontinha, pra não ficar grosseiro, tá bom? Aí você pode usar rendinha, fitinha, setinha, o que você quiser, minha amiga. Estou apenas dando a sugestão, aí você vai usar a sua criatividade, ok? E o material disponível aí com você. Bom, feito isso, agora nós vamos tirar os excessos, né? Nas laterais. E vai ficar assim. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos envolver na garrafa pra esconder esse rótulo. Eu estou usando cola quente, mas você pode usar cola branca, cola instantânea, tá bom? E vamos finalizar. Muito bem. Já deu uma outra cara, né? Praticamente pronta. Muito bem. Bom, agora, vamos pegar... Gente, eu esqueci o nome disso, tá aqui na ponta da minha língua, mas eu não estou recordando. Se você sabe, deixa aqui no comentário pra mim, tá bom? Eu esqueci completamente. Mas vamos seguir o vídeo. Você vai dar duas voltas na sua mão, tá vendo? Duas voltas. Vai cortar. E vai fazer um oito. Tá? O símbolo infinito. E vai pôr um pinguinho de cola. Isso também é opcional. Isso também é opcional, tá? Se você não quiser usar isso, você pode usar barbante, lã, fita de cetim, enfim. Tá bom, minha amiga? É apenas uma sugestão também. Olha, ficou um sentido de infinito, né? Um oito. E eu usei também uma florzinha de fita de cetim. Ou você pode colocar uma pedrinha, o que você tiver aí, tá bom? Eu fiz três garrafinhas. A do meio eu coloquei esse fuchico e nas outras duas eu coloquei florzinhas de EVA. Pra diferenciar, tá bom? Eu fiz um trio de garrafinhas. Muito bem, olha. Coloquei bem no centro. Tá vendo? E agora eu, pra fazer um acabamento em cima, eu usei, eu passei em toda a volta, até um certa altura, na boca da garrafa. Gente, ainda não consegui lembrar o nome disso. Deixa aqui nos comentários, por favor. Porque, olha, é a idade, viu? A idade vai chegando e a gente vai acabando esquecendo as coisas. E olha o pior, que eu sei o nome, mas não tá vindo na minha cabeça. Muito bem. Então, eu vou envolvendo, tá vendo? Ó, só dei um pinguinho de cola no início. E depois, a gente vai fazer mais um pinguinho de cola no final e fazer o acabamento. Tá vendo? Olha que graça que ficou. E pra finalizar, eu fiz um lacinho. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, porque com isso eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você não é inscrita, se inscreva, ative o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo. Ah, e também me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição do vídeo. Combinado? Muito bem. E a nossa garrafinha já está pronta, linda, maravilhosa. Eu fiz um trio de garrafinhas, você também pode fazer e enfeitar a sua casa. Ou então, dar de presente pra sua mãe. Eu tenho certeza que ela vai amar esse presente feita por você. Olha que graça que ficou esse trio. Não é? Eu amei, eu achei que ficou maravilhoso. Ok? Muito bem. Olha elas prontinhas. Que gracinha. Coloquei umas florzinhas artificiais. Mas você pode colocar flores verdadeiras aí. E presentear a sua mãe agora no dia das mães. Beijos e até o próximo vídeo. Gostou da dica? Com certeza, né minha amiga? Já deixou o like? Se não deixou, deixa um like aqui pra mim. Deixa nos seus comentários o que você achou da dica. Se você gostou, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em te responder. Com certeza, faça e venda. Que é o intuito do canal. Você fazer e vender. Ou decorar a sua casa. Presentear a sua mãe. Enfim, amiga. Fica a seu critério. Beleza? Bom, como eu havia dito no começo do vídeo. Que ia dar uma dica bem legal pra você vender o seu artesanato todos os dias. Muito bem. É venda a mais pelo WhatsApp com a Kárnia Souza. Ela ensina passo a passo como você criar lista de transmissão. Como você criar grupo. Principalmente a como você trazer clientes pra você. Isso é muito top. O curso é 100% garantido. Se você não gostar do curso durante 7 dias, você tem o seu dinheiro de volta. Isso é muito importante. Além do mais, minha amiga, ela vai te dar 12 bônus gratuitos dentro do curso. Que você vai aprender coisas incríveis que você não tem noção. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade. Vai lá. Pode clicar sem medo nenhum. Eu te garanto porque eu fiz esse curso. E eu já estou vendendo todos os dias pelo WhatsApp. Combinado? Então, ó. Vai lá. Eu vou deixar o link aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos. Tchau.